Música Uma coisa muito importante agora, no caso da TPM, da tensão pré-menstrual ou da síndrome pré-menstrual, qual é o nome correto, as mulheres por conta do descontrole hormonal acabam tendo problemas emocionais, cólicas, mal-estar e tudo mais. O uso da valeriana durante esse período, que a gente chama popularmente de TPM, conseguiu reduzir significativamente os sintomas físicos, emocionais, comportamentais das mulheres durante esse período. Então se você sofre de uma TPM muito intensa, se sua esposa sofre de uma TPM muito intensa, se a sua filha sofre de uma TPM muito intensa, se sua esposa e sua filha ao mesmo tempo resolvem ter uma TPM muito intensa, escute meu conselho. Compre valeriana e faça as duas tomarem valeriana pra controlar, pra contornar esses sintomas com muita facilidade e talvez até mesmo salvar a sua vida. Música Música